Bruninha tá voltando, tá voltando. Mamãe, mamãe. Até o talo, bebê. Senta. Isso. Senta um pouquinho mais. Dois. Isso. Vambora, campeão. Isso, até o talo. Sem medo. Papai tá aqui, vai. Dá mais uma. Agora eu ajudo. Papai ajuda, papai ajuda. Vambora. Vai. Senta. Aí, um pouquinho. Vambora. Toquinho de leve, ó. De leve, papai. Vambora. Senta. Dá mais uma, campeão. Vambora, campeão. Vambora. Vai. Vai, 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 vai. Nice. Good, good, good. Papai tá aqui, bebê. Tchau. Tchau. Tchau.